Morre o arquiteto Rui Otaque, que projetou o hotel Unique e Redondinhos de Heliópolis, em São Paulo. Filho da artista plástica Tomi Otaque morreu aos 83 anos. Ele também foi autor dos projetos do Parque Ecológico do Tietê e do Expresso Tiradentes. Clique no link da descrição para acessar a notícia completa.